Lembra daquele caso de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, onde uma família foi atropelada por um motorista bêbado, um garotinho infelizmente morreu? Esse caso aí, certamente, com as imagens na tela, você que acompanha o Bora Paraná todas as manhãs vai relembrar. A família voltava feliz para casa, de repente vem um motorista bêbado, cruza o caminho de um anjinho, um garotinho de 9 anos apenas, que infelizmente morreu na hora. O padrasto dele foi para o hospital, permaneceu internado por alguns dias. Agora, o Ministério Público do Paraná denunciou, pelos crimes de homicídio qualificado e embriaguez ao volante, o homem investigado por ter atropelado essa família. Isso foi no dia 15 de julho, uma criança de 9 anos de idade, como eu disse, morreu vítima desse atropelamento, e outras duas, uma de 8 anos, uma de 1 e outra de 8 anos, outras duas crianças ficaram feridas. O padrasto das crianças também foi atingido, teve lesões graves, como eu disse aí, imagens do local, quando aconteceu, infelizmente, essa tragédia, o garotinho estava ali assaltitando, feliz da vida, ao lado da mãe, dos irmãos, do padrasto, quando infelizmente morreu ao ser atingido por esse veículo em alta velocidade, desgovernado e que era dirigido por um motorista bêbado. Mais uma tragédia, agora, portanto, o Ministério Público do Paraná denunciando este homem que dirigiu o embriagado e atropelou essa família. A gente espera que a justiça prevaleça.